Um, dois, três... Ela sai pros rolê Dança até o sol nascer Dorme com traviscer E é feliz desse jeito Ela sabe o que quer pros próximos cinquenta anos Não tem pressão pra encontrar seu par de filme americano Enquanto o amor não vem, ela vai se amando Ela sabe o que quer pros próximos cinquenta anos Não tem pressão pra encontrar seu par de filme americano Enquanto o amor não vem, ela vai se amando Ela sai pros rolê Dança até o sol nascer Dorme com traviscer E é feliz desse jeito Ela sabe o que quer pros próximos cinquenta anos Não tem pressão pra encontrar seu par de filme americano Enquanto o amor não vem, ela vai se amando Ela sabe o que quer pros próximos cinquenta anos Não tem pressão pra encontrar seu par de filme americano Enquanto o amor não vem, ela vai se amando Ela sabe o que quer pros próximos cinquenta anos Não tem pressão pra encontrar seu par de filme americano Enquanto o amor não vem, ela vai se amando Se inscreva no canal E como você diz Não tem pressão pra ter filme americano